Hoje eu tô com uma convidada super especial, a minha amiga Cláudia. E hoje nós vamos falar de um tema que vocês amam, que é cuidados com a pele. E ela vai falar sobre os cuidados com a pele madura dela. Nós vamos começar mostrando os cuidados da pele na noite e de noite. Como é que você começa? Agora vamos para a parte da manhã, né? E qual é o primeiro passo que você faz de manhã? Bom, eu acordo, escovo os dentes, essas coisas todas. E vou limpar. Então eu uso o meu sabão, a espuminha, né? Duas espampadas. Pode ser o mesmo sabão que você tem. Eu só tô mostrando porque o que eu faço é o sabão. E faço aquele sabãozinho e tiro. É importante limpar o rosto de manhã também. Sim, porque eu vou aplicar outra coisa também, né? Além dos produtos que você tá na pele, que você aplicou de noite, durante a noite nossa pele solta, né? Toxinas, várias coisas. Então a pele fica suja. Tem gente que fala assim, Ai, de manhã não precisa lavar o rosto. Precisa sim, deixa de ser porca. Depois eu venho com um tônico. Eu tonifico minha pele, né? Aí tonifiquei, eu seco. Tem que secar. Entre uma coisa e outra eu tô sempre secando. Depois que eu... Secar, gente, com o ar, né? É secar com um tecido, não. Seca com um leque, um ventiladorzinho. Esperar secar pra pele absorver. Ou vai fazer uma outra coisa. Bom, no meu caso, às vezes eu vou lá secar uma louça. É, mas normalmente o tônico seca rápido. Seca. Seca porque o tônico normalmente, às vezes, tem álcool, né? Então aí ele seca rápido. Esse é álcool free. É álcool free? Ah, é. Eu gosto também de tônico sem álcool. Depois eu passo um mineral 89. 89. Uma gotinha. Ele super espalha, hidrata. É muito bom, né? Isso pra clima de Brasil é perfeito porque não tem muito óleo. E pra nós aqui na Alemanha também, né? Porque hoje em dia a gente sabe que o hialurônico é o top. A pele chupa esse produto, né? É muito bom. Chupa tudo. Depois que ele seca, eu venho com o outro da Ordinary, que é o... Ácido salicílico, né? É o hialurônico. Ah, não. Ácido hialurônico. Eu boto o ácido hialurônico. Câmera, foca aqui. Ela tá focando no nosso belo rosto e não quer focar no produto. Ó, viu? Focou. Passo no rosto, espero secar e venho com um creme. Ácido hialurônico, gente, tem muita gente que acha que assim, ah, é um ácido. Ácido hialurônico é hidratante. Ele vai repor a hidratação da sua pele. E eu não produzo mais, né? Então, isso aí é uma ajuda. Aí eu venho com... Vocês usem qualquer creme. Eu uso este aqui de novo, a vitamina C. Diz aqui que é só noturno, mas eu uso noturno e diurno, tá? Só que junto com esse aqui, eu uso o óleo de gerânio. Uma gotinha de óleo vegetal de gerânio. Pode ser qualquer marca. É o óleo essencial, tá? Isso é importante saber. Aqui é o Eterstice, mas aí são óleos essenciais. É importante que seja uma gota, porque isso queima. O que esse óleo fez com a minha pele? Ele fechou todos os meus poros. Ele fechou todos os meus poros. E assim, é um milagre. E pra quem tem acne? E a cicatrização da acne dos meus filhos, ela secou. Mas é importante que... Nos meus filhos, eu misturo com o mineral 89. Comigo não. Eu misturo uma gotinha aqui no creme. Qualquer um que você tiver. O creme que você usar durante o dia. Exatamente. Você usa isso aí. Agora, uma gotinha, porque é muito forte. É muito forte. Queima. Quer dizer, queima. Uma gotinha, pra mim, eu tenho uma pele não muito sensível. A minha amiga que tem pele sensível, ela só pode usar uma gotinha dessa a cada dois dias. Ele tem... Pra mim, ele me dá um frescor, como se fosse uma menta no meu rosto. Fora o cheiro, que é uma delícia. E fora isso, se vocês forem procurar o que é óleo de gerânio, ele faz bem até pro vaso sanguíneo cerebral. Circulação, né? Circulação, é. Tem um cheiro super agradável. É muito gostoso. Enfim, depois disso, que secou, eu venho com... O passo mais importante da vida. Isso daqui, eu passo uma, duas camadas. E depois, eu venho com este aqui, que é... O CC Cream. O CC Cream, que tem mais 50. Eu uso duas vezes. Eu passo, espero secar, passo de novo. E aí, então, eu entro na minha... no make, né? Na maquiagem, né? Isso é muito importante, porque... Muito, gente. A luz solar, a luz visível, é isso que dá a pulga na gente. Olha, a gente tá gravando aqui, cheio de luz aqui. E não é só a luz do sol que faz mal a pele. É, a luz visível, né? Toda luz faz mal a pele, gente. Aí, teve uma mulher que comentou no meu vídeo, falando assim, Ai, não venha falar besteira no YouTube. Você é uma leiga. O sol é super importante pra pele. Olha, a vida da minha AD é importantíssima. Mas, você tem que pegar só 15 minutos. Acabou dali, tchau. É, gente. Tudo que tem limite na vida, né? Inclusive, o sol. Exatamente. E aqui... Carol, caiu o anjo ali no chão. Eu queria mostrar pra vocês... Soltei. E aí, do lançou um produto agora, Delixa, com velho força. Ele é um protetor solar, que ele é ativado quando você começa a suar. Ele não perde o produto dele. Então, por que que eu comprei isso agora? Porque eu tô indo pro Brasil. E como lá eu sei que eu vou pegar 40 graus e eu não vou parar de suar. Então, eu vou usar o meu Biore. Quando o Biore secar, eu vou passar ele. E este aqui é pra andar na bolsa. Esse daqui, olha que legal. Ele é bastão. Ele é em color. Ele é em color. Quando roda, ele sai. É, ele é em color. Agora, Carol, passa aí na sua bocheche. É pra você passar em cima da maquiagem. Ele não... Ele não tira a maquiagem. Não tira a maquiagem. Não tira. Tá vendo? Não sai a maquiagem. Por quê? Eu tô na rua, comecei a suar e tá sol, tá quente. Eu vou retocar ali mesmo e é isso aí. Não vou perder. Não vou deixar o sol. Porque foi tão bom ter a minha pele desse jeito em quatro meses que eu não quero mais o raio solar de forma alguma. O sol, gente, ele acelera o nosso envelhecimento. Muita coisa. Então, a gente cuida tanto da pele, passa tanto produto pra antidade e depois pega sol. Aí complica. Complica. Essa dica aqui também é bem legal porque é um CC Cream. Focou? É um CC Cream da It Cosmetic. Essa It Cosmetic é especial só pra pele madura, tá? É pra mulheres acima de 50. Isso. E ele tem proteção solar 50. Então, pra você que tem preguiça aí de ter muitos passos no seu dia a dia, ai, tem que passar isso, tem que passar aquilo, passa então esse daqui porque... Mas eles também tem de outras cores pra outras idades, tem outra cor azul, tem outras cores. Essa aqui é pra mulheres de 50 anos. Ah, embalagem, né? É. Entendi. Tem que dar uma olhada. E esse daqui dessa embalagem... E tem tudo. Gente, chega pra cá. Foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado, né? Com certeza. Elas amaram, não amaram? Comenta aqui embaixo se vocês querem que a Cláudia volte. Tô vendo ninguém... Já perdeu a vergonha. Se tivesse um público na minha frente aí, eu acho que elas não tinham falado nada, né? A gente não pode imaginar que tem muita gente vendo. Não, não pode. Isso não trava. Mas se vocês quiserem, ela pode voltar e dar dicas de maquiagem pra pele madura, que também é bem legal, né? Porque a maquiagem pra pele de uma adolescente não é a mesma maquiagem que é indicada pra uma pele madura. E aí a gente bota um tipo de maquiagem que mate, que não pode ter nada. Tem que ser sempre glow, porque aí disfarça, né? O vinco, por mais que eu faça tudo, vai rir. Tem vinco aqui, tem vinco aqui. Porque tem que ter, né? Tô envelhecendo. É. Não tem como manter. Comenta aqui embaixo o que vocês querem. Se vocês querem que ela dê a experiência dela com Botox. Se vocês querem dicas de maquiagem. O que vocês querem da Cláudinha aqui no canal? Essa aqui é minha filha, né? Só que ela não. Ela entrou, é sim. Ela entrou na nossa vida aqui na Alemanha, assim. Eu tenho uma visita pra sua casa. Visita aqui. Tá aí, a Carol e a Diogo. A gente penetra e fiquei. E ficou. Não largou mais, né, Carol? E nós também, né? Isso aqui é uma filha, não é amiga mesmo. Ah, é sim. Uma queridona. Ela e o marido. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque eu amei. Vem pra cá. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque eu amei, né? Eu espero ser útil. E depois segue a Fran, que ela tem umas coisas muito legais. Super dicas. E seguem a Cláudia também. E vai lá no Instagram dela. Cobra ela. Cláudia, dê mais dicas pra gente. Eu vou dar. Vamos nos despedir. Tchauzinho. Um beijo. Um beijo. Espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham gostado. Tê-se lúteo. Isso. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.